Seria o caminho para a sua extinção e para a sua morte a médio e longo prazo. Depois de eu ouvir aqui muitas não justificações e de tantas desculpas com datas, faz-me confusão porque em determinada altura da revisão dos estatutos, houve pessoas que alertaram que a data das eleições não seria a mais correta. Está-se a verificar por vários problemas que resultaram na futsal, que as justificações foram dadas na altura da retratação dos treinadores de futebol profissional, etc. Porventura, o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral, acho que na próxima revisão dos estatutos, acho que esse é um ponto fundamental aos governos, a data entre serão marcadas as eleições, porque claramente, coincidente com o término, ou com o início da nova época disputativa, está provado que não é a melhor solução. O Sr. Presidente pediu desculpa aos sócios por não ter agendado o assunto. Acho que não o tenho de fazer. O que eu tenho de pedir desculpa aos sócios? A quem tomou a decisão de passar o futsal para a direcção geral, sem consultar esses mesmos sócios? Todas as pessoas não esquecem-se, porque esse é o centro da questão. Foi tomada uma decisão, sem ter em consideração esses mesmos estatutos, onde nós só teríamos de ter sido ouvidos. E foi tomada a decisão. Neste momento, a direcção geral se tinguiu os senhores. Acho que tenho toda a legitimidade, porque está do lado deles, eles podem fazer o que entenderem. Só faz-me uma questão naquilo que o Presidente da DG aqui disse. Diz que está focacinada para o desporto universitário. Então, para que é que querem escalões de Benjamins, traquinas, iniciados, por aí fora? São os tantos universitários que participam nesses escalões. Estamos a brincar. Então, por que é que a DG tem uma equipa de futebol a participar no campeonato de associação de futebol clima? Participam na FADU. Por que é que não vão participar nos campeonatos organizados? Participam num campeonato universitário. Não tenham aqui, não estejam aqui a mandar areia para os olhos dos sócios. Toda a gente sabe onde é que está o dinheiro. Hoje em dia, os papais pagam para os meninos participarem. Os papais pagam e levam os meninos para todo lado. Claro, assim é fácil. Agora, ter imaginação para puxar, para que a equipa de futsal cena não acabasse, ao mínimo, no mínimo, já que foi dito, consultavam, chamavam pessoas que gostam de futsal, para, no mínimo, debaterem e tentarem arranjar uma solução de consenso, onde se pudesse manter a equipa cena, que é quem dá visibilidade. Ou a partir do momento em que nós chegarmos aqui ao ponto e que não há patrocínios, que as cotas cada vez são menores, que cada vez há menos associados, que o futebol profissional deixa de ser viável, vamos acabar com os sénios? Tem alguma lógica? O coração da instituição, vamos acabar com isto? Desculpem lá, não tem justificação. Ainda possível, quando, de janeiro para a frente, andaram 14 ou 16 atletas à borda. Treinadores à borda. Havia um protocolo de transportes que se manteve. Gastou-se zero. O OEF, e muito bem, apoiou a existência de pavilhão. A direcção-geral, de janeiro para a frente, gastou, único e exclusivamente, a organização dos jogos. Policiamente. Não gastou mais nada. Não gastou mais nada. Quanto é que custava, este ano, a participação dos sénios? Alguém me consegue dizer, no campeonato nacional de sénios da 2ª Divisão, que iremos ali à Aveiro e iremos a Fátima? São as pessoas mais bons na sénios onde eles iam estar. Quanto é que isto custa? Um atleta já à borda. Os sub-21 queriam participar nos dois campeonatos. Perfeitamente. É esse o custo que levou à extinção dos sénios. Muito bem. A equipa sénios serviu para fazer um brilharepe lá fora, na Holanda. E onde é que esta equipa estava acente? De onde é que surgiu? De onde é que maior parte destes jogadores que liberam estavam? As meninas. Onde é que estavam? Agora, a questão fundamental que todos temos aqui que pensar, é que nós sócios não fomos ouvidos na principal decisão que foi tomada. Foi na passagem do futsal para a DG. E é aí que nós temos que nos pronunciar. O que é que achamos? Que a direcção anterior, as pessoas que tomaram essa decisão, têm que ser com consequências. Porque neste momento já não há nada a fazer. Foi uma decisão errada. Nós não participámos nela. Mas nós temos que decidir. Porque é assim, vamos dizer. Daqui a três anos o futsal tem que votar para o AF. A gente sabe lá daqui a três anos o que é que vai acontecer. Se os papás todos disseram, não, não paga um centímetro. O meu filho joga aí, eu não pago um centímetro. Deixa de ser viável o futsal. Mas já não interessa, vamos descartar-nos disso. E continuamos nisto tudo. Processo eleitoral, pós-processo eleitoral, a não resolver uma coisa. O futsal está cheio de ilegalidades. Porque, primeiro, passou-se o nosso consentimento. Os sócios, primeiro. Segundo. Se a pro-secção tem seis meses para se transformar num organismo autónomo. Aqueles que muitas vezes tinham dificuldade ao AF, a secção dos conceitos esportivos e essas coisas, porque eu não conheço muito bem como é que essa modalidade funciona toda, mas que criam muitos problemas ao AF, às vezes. Não é que está a dívida do bingo, para ir fora, porque queremos é o dinheiro, queremos é o dinheiro. Essas pessoas que exigiram que a pro-secção passasse ao organismo autónomo num espaço máximo de seis meses, agora estão calados. O caladinho está lá o futsal na mesma, porque dá receita. Dá receita. Porque é tudo uma questão de dinheiro, meus amigos. Só dinheiro, só falam dinheiro. Onde é que estão as situações todas e o resto? A pro-secção está ilegal, mas vai participar. Agora, se quiser, já foi absorvida pela secção de futebol. Sabem porquê? Porque a formação da secção de futebol dá peanuts aos gênios. Pouquíssimo. É um negócio privado. E continua a competir contra o AF. Continua a alimentar o ódio contra o AF. Nós somos a verdadeira académica. Mas o que é isto, a verdadeira académica? Estamos lá com quem? Somos todos à académica, afinal? Ou é só para além? Mas quem lá está no terreno, constantemente, diz que nós somos a verdadeira académica, os outros somos do AF. Só quem não tem filho de jogar no AF contra essa gente, é que não sabe o que é que se sente. Estão a perceber? Tem que pôr, tem que ir ao terreno e pôr ordem nisto. É uma vergonha. E as pessoas do AF às vezes têm indignidade a mais quando levam com estas bocas de gente que não sabe a história. Não sabe o que é que é a história dentro do AF e dentro da académica e das secções de futebol. Esquecem-se disso. E andam lá e vendem este discurso, que é uma escola privada. Então já se chatearam, já formaram uma nova escola privada, neste momento está associada aos preços, que é o Kimberfoot. E no meio disto tudo, andamos aqui, alimentar e destilar ódio contra o AF. O AF deveria ser um órgão agregador do que é que é o sentimento do futebol, o que é que é o sentimento do académico. Infelizmente, quer se gosta ou não, o AF é a maior bandeira da Ciência Académica do Pino. É o AF que levou e que voltou a ser falado pelo estudante quando, infelizmente, em 12 de maio, ganhamos a Taça de Portugal. Quando a académica, de uma forma brilhante, andou pela Europa, em 2012, 20 de maio de 2012, desculpa. Quando andámos pela Europa, a dignificar mais uma vez o clube dos estudantes, que eles crescem depressa, com a mão na música aí que fala. Quer sequer, quer não, somos uma grande bandeira para a Universidade de Coimbra. Há pessoas que ouvem falar da académica, me querem ir para lá estudar. Agora, se calhar, eu guardo a ascensão, também lhe dou aí um pouco. Mas, temos que nos sentar a mesa, uma vez, por ter discutido isto, e não andámos aqui com desculpas. Acho que tiveste toda a desintimidade e querer acabar. Uma viada, não é? Mas não venho a dizer. Estão a trabalhar em prol da competição universitária. Porque os moitos não estão, os moitos não são universitários. Isto é tudo uma questão de criar receita. Se é criar receita, então tivesse uma boia. Muito obrigado. Muito obrigado.